Minha cidade é a minha casa, minha raiz, minha riqueza, o lugar de onde eu vim e onde eu quero sempre estar, pois eu sou parte da sua luta, de sua história, uma história de amor como nunca se viu antes. Por esta cidade, meu peito bate mais forte, esta é a minha cidade, celebra a cidade que nasceu, cresceu e continua se desenvolvendo, todos juntos, em um só chão, uma só terra. Minha cidade, os rios que levam meu coração, o sol que começa a raiar, é por você que eu peço na minha loa, por essa gente tão boa, abre um sorriso e canta, minha cidade, ora abençoar essa cidade que só quer crescer e ser feliz. Tem de festa popular, os bravos guerreiros que a história nos deu, os arranha-céus e sobrados, é pra você que a gente oferece a loa, pra essa terra tão boa, abre a janela e canta, minha cidade, minha cidade. Tchau, tchau.